Sim, teve um chamado para o Band 3, e com isso nós recebemos o Band Secret of the Machine, que é um jogo muito interessante que hoje eu vou estar gravando, ele lançou tem pouco tempo, ele não é tão grande, é simples, mas já dá para gravar e tem algumas coisas escondidas, falando o que vai ter no Band 3, e eu estou curioso para saber o que é, viu? Ok, o jogo está muito alto, e a gente já iniciou o jogo aqui. Está tudo escuro, não estou enxergando nada, tem um arco aqui, como só tem essa casa do Band, eu acho que é mais do que óbvio que a gente tem que seguir para lá. Então vamos, nossa, o que é isso? Vai ter um raiozão no jogo, raio amarelo, né? Tá bom, tem umas coisas estranhas, só que parece uma casa abandonada, uma porta de veia. Onde é que eu estou? Opa, ah tá. Que bicho era aquele? Oxe, o bicho só desapareceu no fade out do nada. Eu não vou para lá não, vou voltar, vou embora. Ah, será que eu tenho que continuar? Caraca, tem uns bichos aqui, velho. Dá para eu esmagar eles? Mentira, velho, que legal, tá bom. Ok, o que tem por aqui? Um buraco de minhoca, de coelho, sei lá o que é aquilo. Ai, caramba, depois eu vejo o que era aquilo, vamos ver o que é isso aqui primeiro. Tá bom. Nossa, o jogo está muito escuro, vocês não têm noção. O que que tem? Acho que não tem nada, não, tem uma porta, uma sala aqui. O que que o Zé Papelão está fazendo aqui? O que que o bicho encapirotado está fazendo no meio de um círculo de alquimia? E vamos voltar para esse buraco aqui esquisitaço de tinta, que eu não sei o que que faz. Nossa, pelo amor de Deus, o que que é isso aqui? Nossa senhora, a cor estava sozinha. Ok, o que que tem aqui? Ah lá, ele teleportou, tá me observando de novo. Um beijo aqui no meio, tá bom. Tem um treco aqui de máquina, tá? Isso aqui a gente não faz nada. Estão bichando aqui. Claro, o problema é que eu acho que tem que vir aqui, só que eu não sei. Não, depois dessa aqui eu vou até embora. Vamos ver o que que é isso aqui. Alice Angel, o Benji, o Boris. Um pessoal que eu não sei. Ok. Tá, Alice Angel do mal, é isso? Opa. Ok. Oh, meu Deus. Deixa eu tentar parar nela. Não para. E esse Benji? Oh, o Ink Demon. Que da hora. Tá bom. Só que, como é que eu vou parar eles? No exato... Pelo que eu tô vendo, os dois de cima estão numa versão do mal. E os dois de baixo estão numa versão do bem. Tipo do bem. Entendeu? Não é do bem. Mas vocês entenderam. A versão normal, o cartão deles. Só que aqui, então. Não sei o que que é pra fazer. Eu sabia que essa máquina tinha que fazer alguma coisa. Tá, eu peguei uma lata de peijão inatado do Benji. Eu lembro que tinha isso aqui no primeiro jogo. Tá, e se eu tentar tacar aqui? Não, pera. O que que taca? Nossa! Ah, tá. Tem que mudar assim. Entendi. Eu só jogo o treco com muita força. Olha isso aqui. Ah, agora eu vou lá no Boris ali em cima. Ah, eu tô girando a televisão. O que é isso aqui? Benji The Silent City. Esse é... Esse é... É mal. Tem um tanto de Benji, assim. Tem um gato. Tá bom. Tem uma caixa aqui. Tá bom. É tipo uma Lucky Block. Deixa eu ver o que que tem nela. Será que ela abre? Eu acho que tem que jogar nessas janelas. Pelo que eu tinha visto. E eu vou... Eita, poxa. Eu vou um pouco desse jogo. Eita, poxa. Eu quebrei a janela. E... Spank o trem. Beleza. Ok. Tem uma porta aqui de Benji. Um quadro de família. Um quadro. Deixa eu ver. Tem uma vitrola. Acho que é vitrola o nome disso daqui, né? Com os... Disco vinil. Tem algo aqui. Dá pra pegar? Dá. Um lápis. Ah, eu acho que eu tenho que desenhar. Pelo que eu tinha visto. Eu vou desenhar alguma coisa, né? Tem como abrir a porta? Não. Tem que desenhar o que então aqui. Desenhar aqui. O que é isso aqui, mano? Idade 5,5. 4. 2,5. 2. 6. Opa. Eu rabisquei aqui. Opa, apareceu uns papel no chão. Acho que isso aqui que é pra desenhar. Passarinho do Twitter. Loboleta. Uma casinha feliz. E uma velha, uma cruxa. A mão acabada. Tá bom, não entendi o que que é isso aqui. Deixa eu vir aqui. O que é isso? Um barulho de carro. Alguém gritando. E os pais da menina. Ok, isso aqui é real negro. Deu pra entender que os pais... Que veio um carro atropelou os pais dela. Algum barulhão de carro. Os dois foram marcados. Como eles estão eliminados. E é isso aí. Isso aqui é o que? Uma escola? Um colégio? Então, deixa eu... Tem papel no chão. Escólogos da escola. Ok, pelo que eu disse... Pelo que eu vi... Acho que deu pra entender mais ou menos... Que eles estavam falando da menina. Eu acho que o Riley. Que ela faz uns desenhos esquisitos. Demonicos, estranhos. Eita, poxa. A Vitória apareceu aqui na frente. O que que ela tem? Deixa eu ver. Tem alguém batendo em uma porta. Só que eu não sei qual. Meu Deus. Entrei aqui de novo. Será que eu tenho que marcar? Oh! A menina já cresceu pra 17 anos. Que isso, velho. Agora, o que mais que eu tenho que fazer? Tem isso aqui. Mano. Nossa, eu... Basicamente eu estou saindo. Tentando interagir com o quanto possível. Então, o desenho aqui. Eu peguei. Acho que é pra colocar aqui. É. Então, a minha teoria de que os pais dela atropelado estava certa. Porque tem um carro malvado e tem uma mancha de ketchup. Tem uma coisa no chão. É uma carta? Ah, você recebeu uma arte por causa de... Você foi recebida por causa da sua arte com traços impressionantes e com as suas habilidades. Estamos animados para dar boas-vindas a você aqui no... Na Joy and Joy Studios. É... Vem a vez em... Primeiro de fevereiro, esse ano. Tá bom. Parece que a menina... Porque ela desenhava bem. Parece que esses aqui são os desenhos dela. Ela foi contratada para o estúdio do Joy. Então, os desenhos para desenhar. Então, mão de carro. Meu Deus. B. Beleza. Acendeu uma coisa aqui. Oficina do Joy. Joy. É pra eu abrir? Então, a carta. Notícia de... Terminação? Terminação? De... Tipo... Terminou. Acho que é demissão. Então, efetivamente, hoje, você está demitida da Joy and Joy Studios. Isso é devido a gente receber os seus... Os objetos no trabalho. Acho que é por causa dos desenhos esquisitos dela, que ela fazia pesado. Tente o seu... Fazer seu sonho verdadeiro em outro lugar. Administração de Joy e Joy Studios. Ah, tá. Entendi. Beleza. Então, por causa do tipo desse desenho aqui, que está com uma mancha, né, de... De algo que eu não sei o que é. Ok. Aí, ela foi demitida. Tem um treco aqui em cima. Uma caixa. Beleza. Ah, eu voltei naquele lugar. Tá bom. Voltei aqui de novo. Aparentemente, eu vou ter que só voltar lá. Beleza. Então, tá bom. Acho que não mudou nada. Tá, mesma coisa. Ah, agora está fechado. Eu precisaria de um pé de cabra aqui. Aqui, a gente vai ter que pegar uma lata. Ele vai... A gente vai ter que tacar ali. Eu errei. Porque minha mira é ruim. E é isso mesmo. Tá bom. Tacamos lá. Eu realmente depois também não sei o que vai fazer. Enfim. O vídeo foi esse. Porque o jogo, ele é muito confuso. Eu não entendi algumas coisas. Mas, ele explicou a história de um personagem que provavelmente vai ser importante no Band 3. Que é a Riley. Que ela, aparentemente, está fazendo uns desenhos esquisitos. Quando ela era criança, os pais dela foram atropelados. Ela foi chamada para a Julie Drew. Mas, por conta dos desenhos estranhos, ela foi demitida. E aí, já introduziu um personagem novo. É isso que a gente entendeu. Mas, espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau. Tchau.